Olá Mariana, pessoal do esporte, meu nome é Alexandre, eu estou aqui no SESI, Simões Filho, para convidar você para a grande semifinal da Bahia Cup. Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, jogos com a equipe de Salvador e do interior do estado. Taperuá, Conceição de Almeida, Camassari, Lauro de Freitas, todo mundo está envolvido aqui para essa semifinal.